Eu sou Marcelo Soares Ferreira, fazenda São Tomás e Cachoeirinha, município de Rio Verde, Goiás. Eu sou filho de produtor, neto de produtor. Eu sou de São Paulo, eu vim para cá criança ainda com os meus pais. Final de 70. Eu vim, a minha produtividade estava estabilizada em torno de 60 sacas aí. Todo ano era veranico. Aí depois que eu comecei a usar o Timac, o Fertilíder da Timac, percebi que as plantas sofreram menos estresse com o veranico. Você via visualmente, até na coloração das plantas. E com isso trouxe um acréscimo significativo na produtividade. Conheci uma amiga aí, o Tiago, e ela apresentou para a gente. E a gente fez uns trabalhos experimentais aí. E eu achei interessante. Esse ano eu usei praticamente na área toda. Com o uso do Fertilíder, a planta sofreu menos com estresse e risco. Isso refletiu diretamente na produtividade. Onde eu usei o Fertilíder em relação ao padrão usado na fazenda, teve produtividade de 6 sacas e meia por hectare. Então, eu até me surpreendi com isso. E nós chegamos a pesar grãos e você vê que no peso dos grãos foi diferença de 14% onde usou o Fertilíder. Aqui na região de Rio Verde, é uma das regiões mais propícias para o cultivo da soja. Porém, é notado que todo ano ocorre peranicos durante a cultura. Tem algum estresse por luminosidade, com baixa luminosidade, ou estresse termo por excesso de temperatura. Com isso, a Timac Agro desenvolveu o produto Fertilíder com a sua tecnologia exclusiva Sea Active, que defende a planta, deixa ela mais preparada para esses estresses e também faz com que a planta redistribua todos os seus nutrientes, levando isso para onde precisa nas estruturas reprodutivas da planta. No caso da soja, as vagens e os grãos. Eu acredito que os produtos da Timag são os produtos acima da média. São produtos que o produtor pode confiar, eu já percebi usando eles, e é disso que o produtor precisa de uma empresa séria que transmita confiança a ele. Outra coisa, a Timac, os consultores estão sempre presentes, estão sempre acompanhando a gente, estão sempre disponíveis à hora que você precisar. Eu fiquei, é um atendimento diferenciado. Eu recomendo o uso do Fertilíder, porque Fertilíder é produtividade e, consequentemente, isso é lucro. E ele é mais uma ferramenta que, aliado à correção de solo, tecnologia, máquinas, sementes, vem somar, aumentando o lucro do produtor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto